E aí pessoal, fiz uma enquete sobre qual conteúdo vocês gostariam de ver no próximo vídeo e venceu com 61% até o momento que eu vi aqui Teoria Musical Guia Definitivo sobre Arpejos Então como é de praxe aqui do canal, vamos direto ao assunto Nessa vídeo aula especial sobre arpejos você vai ver demonstrações sobre arpejos Formação de arpejos com tríades, formação de arpejos com tétrades Padrões de execução, arpejos e sequenciamentos em sintes E ferramentas de criação de arpejos, no caso aqui no live, no Ableton Live Então antes de começar, vamos ver algumas demonstrações sobre arpejos Arpejos vem de arpa, um instrumento que tem um som bem característico Arpejo vem de arpa, bem apropriado Veja uma demonstração aí do som da arpa Então derivado dessa sonoridade vem o nome arpejo Você tocar um acorde, uma nota por vez, em vez de tocar o acorde em bloco Ao longo da história da música tem uma biblioteca gigantesca de temas que foram feitos usando arpejos Eu trouxe alguns exemplos aqui como esse aqui do prelúdio número 1 em dó Do Cravo Bem Temperado de Johann Sebastian Bach Que tem uma condução de voz incrível só usando arpejos Confira aí No próximo exemplo temos uma demonstração de um trecho de uma obra que chama As Quatro Estações De um camarada chamado Antônio Vivaldi Que ele fez uma música para cada estação do ano Com três movimentos Então essa seria a tempestade de verão Tema também construído usando arpejos E temos aqui o último exemplo de temas construídos com arpejos Que é o terceiro movimento da Sonata ao Luar De Ludwig van Beethoven Também conhecido como Beto por Os Mais Chegados E é um tema bem conhecido E causa uma sensação muito interessante com todos esses arpejos Dá uma olhada aí E assim como na música clássica eles são utilizados em vários instrumentos Veja aí uma demonstração de arpejos na guitarra Você pode tocar arpejos em qualquer instrumento Desde os polifônicos Que tocam várias notas Aos monofônicos Os que tocam uma nota só Como o saxofone O trombone O trompete E entre outros Nessa praia nossa aqui da música eletrônica Ele começou a ser utilizado nos anos 70 Mas ficou muito popular nos anos 80 Com aqueles baixos arpejados Gostei de você ouvir Voyage, Voyage Queen, Radio Gaga, Blue Monday São temas que usam arpejo no baixo E esse som de sintetizador arpejado acabou sendo uma característica da época Dos anos 80 Eu não vou colocar as músicas para não tomar flag aí De copyright Você pode dar uma conferida aí nessas músicas que eu citei Entre muitas outras Mas vou deixar uma demonstração de arpejos aqui Característicos dessa época Bom, então depois dessa introdução Vamos para a formação de arpejos com tríades Bom, um arpejo, como eu falei Um arpejo nada mais é do que um acorde Eu tenho um acorde aqui Por exemplo, aqui vou colocar um Dó maior Então eu tenho aqui um Dó maior Tocando em bloco Tocando esses intervalos que formam o acorde Dó maior em bloco Ele é um acorde Estou tocando todo mundo junto Se eu decidi tocar eles um por vez Ele vira um arpejo Então eu estou arpejando o acorde de Dó maior Certo A fórmula de criação de qualquer acorde maior É tônica terça maior e quinta justa A fórmula de criação de qualquer tríade maior Então eu tenho tônica Zero A tônica aqui traduzindo para semitons Está aparecendo aqui zero É a tônica Quatro semitons acima Então zero Um, dois, três, quatro E sete semitons acima É a quinta justa Zero Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então esse aqui é qualquer pejo maior Se eu colocar a oitava aqui Doze semitons acima Ele continua sendo uma tríade Mesmo tendo quatro notas aqui Quatro vozes Mas não tem nenhuma voz extra Que diferencie ele da sonoridade natural de uma tríade Então essa é a fórmula para qualquer acorde maior Então você pega aí o que você quer Por exemplo, eu quero um Fá sustenido maior Eu vou tocar tônica Quatro semitons acima E sete semitons acima Então esse aqui vai ser Fá sustenido maior Bom, aqui mudou para a fórmula menor Então é bem parecida A única coisa que difere é a terça Então eu tenho tônica zero Um, dois, três Três semitons acima Então E sete semitons acima Zero Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então fica fácil com a fórmula Para você conseguir montar qualquer peixe maior E qualquer peixe menor Serve para qualquer um Posso repetir a oitava aqui Serve para qualquer um Vamos montar outro menor aqui Para fixar isso aqui Eu vou montar um E bemol menor Então eu tenho tônica Zero Um, dois, três Três semitons acima Zero Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Vou repetir a oitava aqui Então eu tenho aqui E bemol menor Você saber montar acorde E consequentemente arpejos Que é a mesma coisa Só a forma de tocar que muda É uma questão matemática Você sabe a fórmula Você monta qualquer um Entendeu? E o jeito que você vai tocar Aí vai como você quer Eu posso tocar A quinta antes Que é sete semitons E a terça lá em cima Você vai tocar Essas notas que configuram Esse acorde Esse arpejo Da forma que você achar necessário Agora vamos aprender A montar arpejos Com tétrades Quatro vozes Uma tétrade É um acorde Com quatro vozes A tétrade com nona Aqui Se aplica a acordes Maiores e menores Por exemplo Eu tenho um acorde Dó maior aqui Fórmula tônica Quatro semitons acima Sete semitons acima E oitava aqui A nona Ela é a mesma Que a segunda Só que aqui Não é doze semitons acima Isso aqui é uma oitava A nona vai ser Um tom A frente da oitava Então Isso aqui vai ser uma nona Então fica bem legal aqui Usar acordes com nona Eu também posso Tocar a oitava E depois a nona Assim como eu posso Ocultar a oitava E tocar só a nona Isso vai aí do critério De quando você estiver fazendo Seu arranjo Então A carpeja com nona O som do acorde Com nona É um som muito bonito É um som bem flat Aqui Vou colocar um acorde Aqui com nona Então se eu tocar Esse intervalo De quatorze semitons a mais Eu posso colocar oitava Junto aqui também Ele fica bem legal E o arpejo dele É dessa forma Ele se aplica também A acordes menores Colocar um tônica Terça menor Zero Um, dois, três Três semitons acima E sete semitons acima Zero Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sol E coloco a nona aqui O acorde com nona Ele se aplica Essa fórmula De quatorze semitons Que é um tom à frente Da oitava Se aplica Tanto para maiores Quanto para menores Mostrar um tema aqui De acorde com Que usa todo ele Acorde com nona Para a gente ir para o outro Para o outro tópico Então eu vou tocar Lembra que eu falei Que você toca do jeito Que você achar Necessário Para o seu arranjo Eu vou pegar um acorde maior Aqui Nessa configuração Tônica Sete semitons acima Oitava E o quatro semitons acima Da escala maior Aqui Eu vou colocar aqui Olha que interessante Deixa eu colocar duas vezes Um acorde maior Normal Dó, mi, sol Tônica Terça maior Quinta Só que aqui Eu toquei A tônica A quinta A oitava E depois A terça maior Lá em cima Agora se eu mudar Ele para a nona Aqui Essa música Do The Policy Só usa acordes com nona Como essa fórmula De quatorze semitons Acima Que é um tom A frente de oitava Também se aplica A acordes menores Eu vou colocar Um acorde De lá menor Aqui Para demonstrar Então eu vou tocar A tônica A quinta A oitava Só que a oitava Ó Aqui eu tenho o lá menor Só que aqui Lembra que Na oitava Eu subo uma Subo um tom Acima da oitava Então olha como ele fica legal Certo Então esse acorde com nona Ele dá Uma sonoridade Muito legal Muito interessante Da gente Usar Nos nossos arpejos Então marcou aí O acorde com nona Aqui está parecendo maior Mas ele se aplica Ao menor também Tônica Zero semitons Terça maior Quatro semitons acima Quinta justa Sete semitons acima E Quatorze semitons Que é um tom A frente da oitava Certo? Então é muito fácil Achar a nona De qualquer coisa Para colocar junto Com o acorde Agora vamos ver Uma outra tetra De que só se aplica A Essa fórmula Só se aplica A acordes menores Você aplica A acordes menores Então se liga aí Não vai colocar Isso aqui Em acorde maior Que não vai dar certo Eu tenho um acorde Menor aqui Vou colocar um lá menor Aqui Deixa eu colocar aqui Para dois Dois temas Eu tenho um acorde Menor Que é o Eu tenho aqui a fórmula Mudou aqui para menor Tônica Três semitons acima Então zero Um Dois três Três semitons acima E sete semitons acima Zero Um Dois três Quatro Cinco Seis Sete Sete semitons acima Eu tenho um acorde menor Para me transformar Em uma tetra de menor Com sétima Que é esse novo intervalo Que a gente vai colocar Eu vou colocar Dez semitons acima Da tônica Então ó Dez semitons acima Vai ser a sétima menor Como é que eu memorizo Isso de uma forma fácil Para eu colocar um acorde menor Em vez de colocar Uma oitava acima Eu coloco um tom Antes da oitava Então eu estou Lembrando que é Uma nona Que a gente viu antes É um tom A frente Da oitava A sétima menor É um tom Antes da oitava Então a gente fica assim Tem uma sonoridade Eu vou colocar um Isso aqui não é sobre acordes Mas só para a gente ver A sonoridade do acorde Que vai ser a meia do arpejo Se o arpejo Vai ser tocar uma nota Por vez Esse tipo de acorde É muito utilizado Se você gosta de produzir Deep House Marca essa fórmula aí Você vai fazer sequências Baseado por exemplo No campo harmônico Por exemplo No campo harmônico Lá menor Tem Lá menor E tem Mi menor Essa sonoridade De acorde menor com sétima É muito usada Em Deep House E algumas vezes Em Tech House também Então se eu colocar aqui Está montado aqui O acorde Vou colocar aqui Para Mi Muito utilizado Em Deep House Esse tipo de acorde Menor com sétima Então você marca aí A fórmula Marca aí no seu caderninho Que é Zero Tônica Três semitons acima Sete semitons acima E dez semitons acima Vai ser a sétima maior Certo? Posso tocar a oitava Junto aqui Vou conseguir uma dissonância legal E para miarpejar esse acorde Eu vou só tocar uma nota por vez Eu vou tocar uma nota por vez Um acorde menor com sétima Então zero Zero Três semitons acima Sete semitons acima E dez semitons acima Posso bagunçar essa ordem aqui O que a gente vai ver lá nos padrões mais à frente Tá entendendo? Não importa a ordem que você vai tocar ele Desde que ele contenha as notas que configuram o acorde Beleza? Maravilha então Então marcou a fórmula aí Acordes de tétrades maiores com nona Serve também para menores E essa fórmula aqui de Tônica Zero semitons Três semitons acima Sete semitons acima De dez semitons acima Só se aplica a acordes menores Aí vai transformar a tríade em um acorde menor Com sétima menor Padrões de execução O que são os padrões? Você já viu que tem lá no sintetizador Up, down Up e down Down e up Random Converge São padrões para você tocar Eu vou pegar uma sequência aqui Por exemplo lá menor O padrão ascendente Que é o up para cima Ascendente Ele vai Você vai tocar ele para cima As coisas Vai de baixo para cima Então eu vou tentar Agora eu vou colocar mais a fórmula Que você já sabe aí Já está com a sua fórmula no seu caderninho Então eu pego um acorde menor De aqui Tônica Três semitons acima Sete semitons acima E oitava Dessa forma aqui Eu estou tocando ele para cima Vou montar um acorde maior aqui Fá maior Tônica Quatro semitons acima Sete semitons acima Fórmula maior Fórmula maior Menor aqui Lá menor aqui Fá maior aqui Baseado no campo harmônico de Lá menor E vou botar um Mi aqui também Aqui já vai se transformar num Mi Esse é o padrão Ascendente Ele vai de baixo para cima É um padrão de execução Muito utilizado Eu posso esticar ele por duas oitavas Aqui Por exemplo Se eu pegar ele aqui Na verdade você pode fazer por quantas oitavas você quiser Reparei aqui Vou esticar ele para uma outra trava Aqui Aqui eu estaria tocando o ascendente em duas oitavas Certo Então esse é o padrão ascendente Muito utilizado aqui Ao longo da ida de várias canções O padrão descendente você pode já adivinhar o que é Ele vem de cima para baixo Então eu toco Vou tocar Lá menor Ele vai De baixo para cima aqui Eu posso transformar ele num Fá Vou colocar o Fá aqui Vamos colocar aqui um Sol Aqui para Padrão descendente O padrão convergente Que também pode ser chamado de padrão de repetição Você pode tocar ele dessa forma aqui Vou pegar um Lá menor aqui Vou botar um Dó menor aqui dessa vez Tônica Se você marcou a fórmula aí Você é uma matemática por um Você consegue montar qualquer acorde Dó menor Então é tônica Três semitons acima Sete semitons acima Então eu vou alternando com uma aqui E vou subindo Padrão de convergência aqui De repetição Se eu fosse fazer isso com um Sol maior Aqui por exemplo Então eu vou pegar aqui o Sol Tônica maior Quatro semitons Repito aqui Sete semitons acima Eu criei um padrão aqui Com uma fórmula simples Estou criando aqui Um padrão aqui Depois eu vou voltar para a tônica aqui Para dar a sensação aqui Para não ficar na tensão Esse é o padrão de convergência E aí depende da criatividade que você vai ter para escrever Se você tem a fórmula Sabe qual os acordes vão ser Você toca aí da forma que você Repito Se você não conhece Não sabe de onde essas cadências estão vindo Assiste o Teoria Musical Piano Roll Que tem uma sessão completa sobre cadência Você vê da onde que vem a lógica Para a criação disso O foco aqui são os arpejos Então tem gente que toca Por exemplo Se eu for pegar o campo harmônico de Sol Tem Sol, Si menor, La menor Tem gente que toca eles Vamos ver uma forma diferente de tocar aqui Bem agudo Deixa eu botar ele aqui Então eu vou tocar um Sol maior Tônica Quatro semitons acima Eu posso colocar Fazer um padrão de repetição Alterando a velocidade Aqui É sempre a mesma nota Tem uma coisa meio A É mais ou menos um padrão assim Que eu tocaria um Si menor Seguindo esse mesmo padrão Aqui Se eu duplicar ele aqui Se eu colocar aqui É só um exemplo Muda aqui Ele vira para Si menor Aqui eu posso botar La menor Então é mais ou menos Aquele padrão que eles usam Você pode tocar o arpejo aí No padrão de repetição que você quiser Eu mostrei alguns aqui E deixo um exercício Aí eu vou inventar alguns padrões Próximo tópico Arpejos em sintetizadores Que é uma coisa relativamente simples É só você conhecer o sintetizador Vou mostrar duas opções Que é escrevendo os acordes E sequenciando Escrevendo uma nota só A primeira delas É pegando aqui Escrevendo um acorde Por exemplo aqui Um Dó maior Escrevendo um Dó maior E ele vai tocar Se eu ativar aqui O arpejador Por exemplo aqui no Silent Ele vai tocar esse Dó maior Aqui eu tenho o tempo A velocidade E o swing Caso você quiser E o gate Certo? Aqui Se eu descer duas oitavas Já fica uma coisa meio 80 Caso você escrever Uma sequência harmônica Aqui ó Dó E eu vou colocar um Fá Vai tocar Se eu colocar um Acordes com nona ali Em vez de acordes com Ó Qual é que era a nona Recapitulando ó Esqueci como é que era a nona É uma Um tom acima da oitava Aqui eu vou colocar um Lá menor Pra gente recapitular aqui ó Tônica Três semitons acima Sete E O acorde menor com sétima Como era Um tom Antes da oitava Então lá vai Então O jeito de tocar arpejo Dessa forma No sinterizador É muito simples É só você escrever o acorde Esticar ele Ele vai tocar Aqui você vai ter os padrões de repetição Pra baixo Como a gente viu Pra cima e pra baixo Pra baixo e pra cima O random ele mistura tudo aqui E toca numa ordem Aqui ó Pra baixo e pra baixo e pra baixo Então assim é muito fácil Agora vamos ver como é que a gente faz O que eu vou fazer O que eu vou fazer Vou escolher quantos tempos eu vou usar aqui nesse rap Certo? E aqui quantas oitavas Eu vou só usar uma oitava E vou usar quatro tempos Vou escrever um acorde maior Olha a fórmula do maior aqui Tônica Tônica Quatro semitons acima Sete semitons acima E doze semitons acima Então tá feito Aqui ele vai tocar maior O menor O menor Mudou aqui pra menor O que acontece? Só o que difere o maior do menor É a terça Então Acorde menor Agora vai tocar um arpejo menor Se eu quisesse um menor Se eu quisesse um menor com sétima Eu teria que colocar mais um tempo aqui Ou não Eu posso só tocar Não repetir oitava E colocar Lembra lá Dez semitons acima Zero Tônica Terça menor Trez semitons acima Quinta justa Sétima E dez semitons acima Aqui nós temos Acorde menor com sétima Se eu quisesse tocar um Colocar a nona É catorze A gente lembra que ele Se aplica tanto a maior Quanto a menor Então menor com sétima Menor com sétima e nona Então muito fácil Da gente sequenciar Vou mostrar esse mesmo exemplo aqui Se você sabe a fórmula É muito fácil sequenciar Vou pegar o Spire aqui Vamos jogar aqui O Spire Eles tem a mesma lógica Tem um preset inicial Só vou colocar um filtro aqui Um reverb aqui Para dar um Um astral legal Aqui Então se houvesse aqui no meu Spire Eu vim aqui no arpejador Ligaria ele Aqui eu tenho o tempo A velocidade O gate A mesma coisa Colocaria ele aqui para acordes Quantos tempos eu quero usar? 4 E aqui eu coloco a fórmula Por exemplo Acorde menor Tônica 3 semitons acima 7 semitons acima E 12 semitons acima Mesma coisa Entendeu? Se eu quisesse colocar mais um tempo Para colocar um acorde menor Com 7 Vou colocar mais um tempo aqui Então vou colocar 10 semitons acima E 12 Aumentar a velocidade Então para sequenciar Se você conhecer o synth Conhecer a fórmula Você sequencia E ninguém mais para você de sequenciar Certo? Vamos para o último tópico Que é ferramentas para criação de arpejo Aqui no Ableton Live Bom, aqui eu tenho Vamos ver algumas ferramentas Aqui para criação de arpejos Aqui no meu caso No Live Eu conheço do Cubase Também Que tem uma ferramenta bem parecida Então eu tenho um acorde Aqui que eu vou escrever Vamos recapitular aqui Tônica 4 semitons acima Vai ser o acorde maior E oitavo aqui Tem um acorde maior Então se eu usar uma ferramenta Que está aqui em mid effects Chamada arpegiator Eu consigo arpejar qualquer coisa aqui Eu escrevi um Dó maior ali Que eu tenho o Rate e a velocidade Posso colocar assim que ele fica livre Mas lógico Deixar no Rate Aqui tem o Gate Então aqui eu tenho os padrões Para baixo Se eu tocar uma sequência harmônica Aqui Deixa eu colocar 4 aqui Vou colocar um Mi Vou mudar ele aqui Já está montado Então Vou colocar um Am aqui Dó, Mi, Lá menor e Sol Vai tocar tudo aqui baseado no arpejo Vai arpejar como se eu tivesse escrito ali manualmente Se eu mudar o padrão aqui Vai mudar o padrão de repetição Então é bem simples aqui De utilizar o arpejador Se eu quiser mudar os acordes para Dó com nona Por exemplo Com a nona Um tom à frente da oitava O Mi Vou deixar ele natural O Lá menor Eu vou colocar com sétima Lembra como é que eu faço para memorizar a sétima Um tom abaixo Um tom abaixo da oitava E o Sol Vou botar com nona também Um tom à frente da oitava Olha que legal que fica Então bem fácil Esse que eu estou usando com o piano Podia ser um sintetizador aqui Você colocar ali E usar esses presets aqui Do live Tá, mas se eu quiser não escrever nada Escrever Sequenciar alguma coisa aqui Sequenciar arpejos aqui no piano roll Eu também consigo aqui com as ferramentas aqui do live Por exemplo Deixar só um Dó aqui Não tem mais nada Se eu tirar o arpejador Ligue o arpejador aqui Vou deixar nesse padrão para cima Vou vir nessa ferramenta Acorde aqui E olha aqui Fórmula da escala maior Zero Quatro semitons acima Então você só digita aqui Sete semitons acima E doze semitons acima Oitava A frente Só com uma nota Se eu quisesse uma menor O que difere é A maior do menor é a terça Três semitons acima Fórmula da escala Do arpejo Menor Do acorde menor Se eu quisesse um acorde Menor com sétima Então é zero Três semitons acima Sete semitons acima E dez semitons acima E eu posso colocar um doze Aqui também Repetir oitava Ou não Certo? E se eu quisesse um menor Um maior com nona Então eu ia colocar quatro Sete Doze E quatorze Como a gente viu Um tom à frente Da oitava O que eu tenho É que me atentar Por exemplo Quando eu estiver escrevendo Com uma nota só É que eu preciso escrever Coisas que estejam Dentro da escala Por exemplo Se eu colocar aqui Está configurado um acorde Com nona menor Maior Se eu for tocar um lá Aqui Vai ficar fora do tom Porque ele vai tocar lá maior Com nona Entendeu? Fora aí Da tonalidade de dó Por exemplo Mas se eu for usar Um com sétima Por exemplo Tônica terça Trese semitons acima Que é terça menor Quinta justa E dez E esse aqui eu não uso Eu posso colocar Por exemplo Na escala de Lá menor Tem Lá menor Tem Ré menor Eu posso usar Para acordes menores Vai tocar a fórmula Que está tocando ali Em acordes menores Então É uma ferramenta aqui De criar acordes Não é assunto Mas se eu desligar O arpejeitor Aqui E fizer um groove Com uma nota só Eu já tenho um acorde O que eu fiz aqui Estava tudo selecionado Eu faço um groove Com uma nota só E com essa ferramenta Acorde Aqui Então Lá menor Montei o acorde na sétima Ré menor Tem Tem esse acorde menor No campo harmônico De Lá menor Tem né Então vai dar certo O Mi menor Também tem Se isso aqui Tivesse o arpejador ligado Pode ser usado Para criar Baseline Ou arranjos Fragmentos De arpejos E arranjos Bom Essa foi a aula De arpejos Pessoal Espero que vocês Tenham gostado E é isso aí Nos vemos em breve Quer aprender a produzir Música eletrônica Do início ao fim Incluindo teoria musical Clica no link da descrição Um abraço E até breve